Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vlog é pra conversar um pouquinho com vocês a respeito de outros jogos de terror ou outros jogos de survival horror. Não, eu não estou ficando maluca. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso porque eu tenho feito live de outros jogos de terror ou survival horror que eu gosto de chamar carinhosamente de jogos relacionados. Sim, eu sou dessas, gente. Esses trocadilhos super imbecis que eu gosto bastante de fazer porque é assim, gente. É assim que a gente vai levando a vida. Não, é verdade? Não, mas esse país, né? Brasil, tá uma bagunça. Enfim, gente, eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho como é que tem sido fazer essas lives e tudo mais. E também porque, ó, hoje é dia 7 de setembro de 2021, trabalhando no feriado, kkkk cry, sim. Mas também hoje foi anunciado oficialmente que Alan Wake vai ganhar uma remasterização pra atual geração. As atuais gerações. Porque, assim, pra mim, Playstation 4 e Xbox One, pra mim ainda é a atual geração, tá, gente? Eu não consigo mais falar que é geração passada, não, tá? E, claro, pra nova geração, que é Playstation 5 e Series S e Series X. E que também, pra mim, é aquilo, né? São atuais gerações, porque as duas estão coexistindo ainda. E também pra PC, né? Vai ter essa remasterização do Alan Wake. E aí, por isso que eu tive a ideia de fazer esse vlog aqui pra vocês. Ai, gente, olha só essa camiseta linda que eu estou usando, do Leon. Vocês podem encontrar lá na nossa loja exclusiva, em parceria com a Loja. Loja, loja, ah, ah, sim, gente. A gente tem uma coleção exclusiva de camisetas lá na loja. E é uma forma que você também tem de apoiar o Resident Evil Neta Base, comprando os nossos produtos lá. Inclusive, vocês pediram muito pra que eu fizesse essa loja lá, essa coleção de camisetas. Aí eu entrei em contato com a loja, né, tal. E aí eles abriram o espaço lá pra gente como um dos creators. Então, se você gosta do nosso trabalho e gosta do nosso trabalho com estampas também, você pode adquirir essa estampa exclusiva, entre outras, lá em residentevodatabase.com barra camisetas. Bom, mas voltando aqui, gente, sobre jogar outros jogos, né? E assim, a galera me pergunta muito em live, principalmente. Apesar que em rede social também a galera pergunta muito. Ah, além de Resident Evil você joga outras coisas? E sim, né, gente, eu jogo videogame desde que eu me conheço por gente. Eu até fiz um vídeo aqui contando a minha vida gamer, meu currículo gamer, né? Eu fiz até em duas partes, porque ficou gigante, né? E aí vocês podem procurar aí no canal. Eu acho que tá na playlist de vlog database, inclusive. Então, se vocês quiserem ver, eu jogo desde o Atari, né, gente? Então, assim, sempre joguei muito videogame na minha vida. Aí as pessoas perguntam, né? Ah, você joga outras coisas além de Resident Evil? Jogo, principalmente jogos, assim, com a temática parecida, né? E, assim, eu também gosto de outros estilos de jogos. O que eu não gosto muito é de corrida e jogo de esporte, né? Futebol e tal. Mas outros jogos, assim, eu gosto bastante. E aí as pessoas sempre perguntam sobre isso. E também eu criei algumas metas, né? Lá no site roxo, onde a gente faz essas lives de jogos relacionados. Então, se você quiser acompanhar, você pode ir lá no nosso canal, lá no site roxo, tá aparecendo aqui pra vocês na tela, que a gente faz lives de terça, quarta e quinta, às 19h, horário de Brasília. E, geralmente, a gente tem feito essas lives de jogos relacionados quando a gente bate alguma meta de sub ou de seguidores lá, né? Então, a gente fez Silent Hill 2, a gente fez Silent Hill 3, né? A gente fez Alan Wake, né? Inclusive, é por isso também que eu tô aproveitando aí pra gravar esse vídeo, né? E tem sido bem legal, sabe? Tem sido bem legal a gente jogar outros jogos, além de Resident Evil, até pra mudar um pouco também. E, principalmente, porque muitos jogos ou eu joguei faz muito tempo e eu não lembro nada, ou então eu nem joguei. Ou eu só vi, por exemplo, o meu irmão jogando. Foi o caso do Silent Hill 2 e do Silent Hill 3. Na época que eles saíram, eu joguei meio que passivamente, vamos dizer assim. Foi uma época que eu tava na faculdade, eu tinha recém comprado o meu PlayStation 2 pra me dar de presente pra eu ter passado no vestibular. E aí, eu não tive tempo de jogar. E aí, meu irmão tava desempregado. Então, ele ficava jogando e eu assistindo. Foi a vingança, porque quando ele comprou o PlayStation 1, porque ele tava trabalhando, eu jogava e ele tava trabalhando e ele só jogava quando ele chegava em casa. Então, foi a vingança aí, ó. A vingança do destino, né? Tipo, o famoso um dia você é a caça, do outro dia você é o caçador, não é verdade? Então, eu lembrava de muitas cenas do Silent Hill 2 e do Silent Hill 3, mas porque eu vi meu irmão jogando. Eu quase não joguei. Às vezes, eu pegava ali e jogava um pouquinho e tal. Eu comecei jogando com ele, mas eu não terminei jogando com ele. Ele jogou muito mais do que eu. Então, eu tinha flashes, assim, de cenas do jogo, porque eu ficava estudando e vendo ele jogar. Então, foi muito legal poder fazer essas lives de Silent Hill 2 e Silent Hill 3 lá no site roxo com a galera. E aí, eu sempre falo, né, pra galera, gente, ó, não dá dica dos puzzles, né? Porque é como se fosse a minha primeira experiência jogando. E aí, eu quero que vocês vejam ali em tempo real. Até porque, assim, gente, se eu quisesse ver resolução de puzzles, eu entrava no Google, sabe? Eu digitava ali no Google e pegava, sabe? Então, o legal é ver como se fosse a primeira experiência mesmo, né, gente? Como se fosse a primeira vez, né? O filme do Adam Sandler. Inclusive, essas lives de Silent Hill 2 e Silent Hill 3 estão salvas em uma playlist exclusiva pra quem é membro aqui do nosso canal. É um dos benefícios que vocês têm sendo membros aqui. Geralmente, eu coloco a live uma ou duas semanas depois, que acontece lá no site roxo, né? Pra quem é sub lá, a live fica disponível, a gravação, logo depois que a live acaba. Então, né, se você quiser ser um sub lá também pra ter esse benefício. É uma forma, né, gente, que eu tenho de agradecer o apoio de vocês, né? Lembrando que o ao vivo tá disponível pra todo mundo, né? Tá liberado pra todo mundo. Agora, o VOD, que é a gravação, aí eu deixo disponível pra quem nos ajuda a manter tudo isso aqui, né, gente? Enfim, se vocês quiserem ver as lives do Silent Hill 2, e do Silent Hill 3, tem do Silent Hill 1 também, que a gente fez num Halloween também, lá na roxa. Então, vocês podem acessar a playlist... Eu vou deixar o link na descrição também pra quem quiser acessar essas lives. E mais recentemente, eu joguei Alan Wake em live. Foi uma meta também que a gente fez de subs. E aí, a gente alcançou essa meta e a galera desbloqueou o Alan Wake, né? E aí, assim, eu tive um sentimento meio misto, gente, com o Alan Wake. Eu gostei muito da história do jogo, gostei muito dos personagens. Tem o personagem que é o Barry, né, que é o agente do Alan Wake. Cara, ele é muito engraçado. Eu adorei ele, assim, ele carregando o Alan de papelão pra lá e pra cá. É muito bom, né? Eu não vou dar spoiler aqui pra quem não jogou o Alan Wake ainda, mas essas lives do Alan Wake também vão estar na nossa playlist de gameplays relacionadas, exclusiva pra membros. E eu tive um sentimento meio misto com o Alan Wake. Ao mesmo tempo que eu gostei muito da história, o gameplay dele não me pegou tanto, porque ele me remete muito ao Devil Wethin. Que eu acho, e isso é a minha opinião, tá, gente? Vocês têm todo o direito de discordar, mas eu acho o gameplay do primeiro Devil Wethin, ele tem muitos problemas, né? Então, eu sofri um pouco com o gameplay do Alan Wake. por causa desses problemas de gameplay que me lembrou muito do Devil Wethin, que eu também, na época, achei meio esquisito, assim, e que é um jogo que eu gosto muito da história também, né? Do Devil Wethin. Mas, pela história, eu gostei muito. E aí, eu tô com um sentimento... Gente, toda fragmentada ela. Eu tô com um sentimento de que, assim, eu terminei, né, o Alan Wake, e, tipo, dei graças a Deus que eu terminei, e falei, gente, é a última live desse jogo, que eu não quero mais ver esse jogo na minha frente. Porém, nessa mesma live, eu comecei a jogar a DLC, a primeira DLC, que é a The Signal. E eu fiquei curiosa pra terminar essa DLC. Essa e a The Writer também, né, que é a continuação da história. Além do spin-off, né, o American Nightmare também, que eu... Na verdade, eu não tenho, né? O Teteus, meu marido, ele tem tanto o Alan Wake quanto o Alan Wake American Nightmare na Epic Games, porque a Epic deu o Alan Wake, né, uma vez de graça. E foi até por essa conta do Teteus que eu peguei emprestada que eu joguei o Alan Wake, né? E aí, eu fiquei, gente, eu fiquei com muita vontade, agora, de terminar as DLCs, né, mesmo na sofrência, né, por causa do gameplay, e de jogar o American Nightmare. Então, assim, talvez role live? Talvez. Agora? Não. Não pra agora, assim, né, num futuro imediato, mas, quem sabe, num futuro não muito distante a gente possa ter live das DLCs do Alan Wake e também desse Alan Wake American Nightmare. Inclusive, comenta aí se você quer ver gameplay das DLCs do Alan Wake e também do American Nightmare também, que o pessoal fala que é um spin-off, né? Eu não sou muito inteirada no universo do Alan Wake porque, na época, eu não tive contato com o jogo, né? Antes das lives, eu joguei um pouquinho do Alan Wake no 360 do Teteus, né, do meu marido quando a gente ainda era namorado. E eu gostei bastante, né? Só que aí, eu meio que larguei, assim, e tal, e pude jogar agora, né? Pude terminar o jogo agora. Além disso, já vou aproveitar aqui pra fazer a propaganda e deixar o aviso aí pra vocês pra depois não falar que eu não avisei. Nesse mês de outubro, a gente vai jogar Fatal Frame 1 e Fatal Frame 2 porque a galera também desbloqueou a partir de uma meta de subs. Então, ó, se você não segue o nosso canal no site roxo ainda, ó, link na tela, tem um redirecionamento aqui, tem link na descrição, já instala o aplicativo do celular que é super levinho e tal, e, enfim, a gente vai fazer Fatal Frame 1 e Fatal Frame 2 lá pra vocês. Eu acho que até o momento que esse vídeo sair, já vai ter rolado a live do Dino Crisis também, né? E do Tormented Souls, né? Que é um jogo aí super inspirado no survival horror dos anos 90, Silent Hill, o próprio Fatal Frame, Resident Evil, então, também já vai ter rolado essas lives do Tormented Souls lá no canal e vai estar tudo na descrição, na playlist de gameplays relacionados na descrição. tô toda confusa e fragmentada. É sobre isso e tá tudo bem. Outros jogos também que estão aí pra serem desbloqueados, né, nas nossas metas tanto de subs quanto de seguidores lá no site roxo são de Silent Hill 4, quando a gente chegar em 25 mil seguidores lá, 30 mil seguidores a gente vai fazer The Evil Within, né? O The Evil Within, eu terminei acho que três vezes, duas em off, uma vez a gente fez série de gameplay em live aqui no YouTube, mas faz bastante tempo, faz uns quatro anos por aí, foi até de aquecimento pro The Evil Within 2. E o The Evil Within 2 eu comecei a jogar inclusive em live aqui no YouTube também, mas eu não terminei e abandonei o jogo, eu tava num momento meio ruim da minha vida também e tal, então é uma pendência que eu tenho também, então a gente pode futuramente também fazer uma meta pro The Evil Within 2, tá? Então fica ligado lá, já segue o canal que a gente pode fazer uma meta, de repente de seguidores mesmo aí, pro The Evil Within 2. E muita gente pergunta se eu joguei Outlast, né? Ah, você gosta de Outlast? Você jogou e tal? Ah, zero Outlast. Então, gente, a gente já fez live do Outlast 1, da DLC Whistleblower e também do Outlast 2. A gente fez aqui no YouTube, né? E a gente fez tudo, a gente zerou, tal, tudo. E assim, eu não pretendo jogar de novo, sabe? Eu acho que a minha experiência com Outlast, eu quero que seja preservada a primeira experiência que eu tive, né? Gostei muito do 1, o 2, mais ou menos, né? Mas o 1 e a DLC Whistleblower eu gostei demais. Inclusive, eu também liberei esses gameplays, essas lives antigas Outlast. eu deixei também na playlist do gameplays relacionados que é exclusiva pra membros. Então, se você quiser ver como foi a minha experiência com o Outlast 1 e 2, também vai estar na playlist que tá na descrição. Bom, comenta aí embaixo se vocês estão gostando, né? Desses gameplays que estão rolando lá no site roxo e tudo. Outras ideias de outros jogos também, né? O pessoal fala muito do Alone in the Dark, né? O Alone in the Dark The New Nightmare, eu joguei ele na época em alemão no meu Dreamcast. Então, as ideias seria legal, né? A gente rejogar o Alone in the Dark também. Então, comenta aí outros jogos que a gente pode fazer metas aí de jogos relacionados pra gente zerar em live lá no site roxo, tá? Então, comenta aí que esse feedback também me ajuda, né? Pra que a gente possa ter ideias, né? De metas pra gente criar aqui pro nosso canal. E como eu disse, essas lives estão acontecendo nas terças, nas quartas e nas quintas-feiras, sempre às 19 horas. Então, já segue lá pra você não perder. E claro, considere se tornar um sub pra gente poder desbloquear outras metas, A gente poder criar, desbloquear metas e criar outras, né, gente? Sempre em crescimento aí. Você pode ser sub lá a partir de R$7,90 por mês ou então, se você for assinante do serviço Amazon Prime, você pode, isso tá incluso no pacote do Prime, ser sub de um canal por mês pelo Amazon Prime. Além de outras formas que você tem também de apoiar o nosso conteúdo, que é lá no padrim.com.br barra residentevo-database, a partir de R$1 por mês no cartão de crédito ou R$3 no boleto bancário e, claro, sendo membro aqui do nosso canal do YouTube, clicando no botão que não seja membro. Se não tiver o botão, tem um redirecionamento aqui e o link na descrição também. A partir de R$2,99 por mês, você tem acesso a vários benefícios. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho